Na última semana foi realizada a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o Samy Falcão, que é coordenador de enfrentamento às drogas no Piauí. Bom dia, Samy. Bom dia, Raiane. Bom dia, Chico Filhos. Bom dia a todos que nos assistem. Como é que é feito o enfrentamento às drogas aqui no Piauí? Bom, a Semana Estadual foi promovida justamente para isso, para mostrar quais ferramentas nós utilizamos no Estado, nas políticas de prevenção, de acolhimento, de tratamento e de reinserção social. Essas políticas são realizadas através de órgãos governamentais. Nós podemos citar aqui, por exemplo, a própria Polícia Militar, que trabalha a prevenção através do PROERD, do Piloto Mirim. Nós temos a Cordenadoria da Juventude. Enfim, são diversos segmentos nessa área de prevenção. E temos também as organizações da sociedade civil, que são credenciadas com o governo do Estado, através da Sem Droga, que realizam diversas atividades no município do Estado do Piauí. Voltada à cultura, ao lazer, ao esporte, enfim, a política que vai trabalhar os fatores de risco, na questão da vulnerabilidade social dos nossos jovens. No caso da Sem Drogas, ela atua tanto na prevenção, quanto no enfrentamento. Isso, a Sem Droga trabalha justamente a política de prevenção e também de acolhimento para o tratamento. Nós temos uma demanda em torno de 3 mil pessoas que são acolhidas nas comunidades terapêuticas, tendo em vista que nós temos mil vagas só pelo governo do Estado, financiadas pela Sem Drogas. Temos outras vagas financiadas pelo governo federal, pelos municípios e pela própria instituição. Então, nós fazemos esse encaminhamento, dando direcionamento para que a pessoa voluntariamente seja acolhida na comunidade terapêutica e possa fazer o tratamento e após trabalhar também a questão da reinserção social. Dessas pessoas que o senhor falou que foram acolhidas, cerca de 3 mil no Estado, todas que procuram atendimento, seja no CAPES ou seja em outro lugar, elas são acolhidas e conseguem fazer esse tratamento? Sim, o governo do Estado tem toda uma rede de atenção. Então, ele pode vir através do CAPES ou ele pode buscar diretamente uma comunidade terapêutica que é credenciada Sem Drogas. Para isso, você pode acessar o nosso site www.cncendrogas.pi.gov.br que lá nós temos diversas entidades. Hoje, nós temos 54 parcerias, dentre elas, comunidades terapêuticas que fazem o acolhimento em diversos municípios do Estado do Piauí. Então, ele pode vir através do CAPES ou através do acompanhamento também por via Sem Drogas. Ele é levado ao setor psicossocial, onde faz uma triagem e faz o encaminhamento dele. E também eu queria aproveitar para deixar o telefone de contato, se possível, né? 9 94 14 13 79. Esse é um telefone direto com o nosso atendimento psicossocial para aquelas pessoas que têm o interesse em fazer o tratamento da dependência química, são adictos em recuperação, a gente tem hoje no Estado do Piauí. E a nossa equipe psicossocial faz esse encaminhamento, é totalmente gratuito, pode vir através, inclusive, de um familiar sendo acompanhado ou diretamente o próprio adicto para fazer esse encaminhamento. Quais são as drogas que são mais comuns quando um viciado, uma pessoa que está com um vício, procura? Quais são as drogas mais comuns? As mais comuns dentro do nosso perfil de usuário no Estado do Piauí são o crack, né? Então, em primeiro lugar, temos também a maconha e outras drogas ilícitas. E as drogas ilícitas é o álcool, é a porta de entrada, né? Inclusive, aqui no Estado do Piauí é crescente o envolvimento dos nossos jovens, cada vez mais cedo, inclusive adolescentes e mulheres. Nós temos aqui uma comunidade terapêutica exclusiva para acolher mulheres e adolescentes. Infelizmente, é crescente o número dos nossos jovens cada vez mais cedo, né? Cada vez, assim, de forma rápida, adentrando na questão do uso dessas substâncias psicoativas, tendo início pelo álcool, pela maconha, e aí é dentre as outras drogas cada vez mais pesadas e mais complicadas para a recuperação. Em quanto tempo, mais ou menos, demora a média de tratamento do interno, por exemplo, de uma comunidade terapêutica? Os acolhidos, eles vão escolher quais comunidades ele quer fazer o tratamento. E dentro do perfil dessa comunidade, tem um plano de trabalho que é realizado. Então, ela vai girar em torno de seis meses a um ano esse tratamento. E após esse tratamento, tem um acompanhamento também para voltar à questão da reinserção social e familiar. Inclusive, acompanhar também, muitas vezes, do ingresso no mercado de trabalho. Porque, às vezes, um dos motivos da recaída é justamente isso. Ele sai de uma comunidade terapêutica, faz o tratamento, mas volta para o mesmo local, às vezes, muitas vezes, rejeitado, discriminado pela própria sociedade e aí termina por recair. Então, nós temos feito esse acompanhamento também após o tratamento. No caso de uma família que tem uma pessoa em casa que precisa de ajuda, ela pode procurar ajuda pelo viciado ou não? Pode. Agora, nas comunidades terapêuticas, o acolhimento é voluntário. O adicto, a pessoa que é dependente, ele tem que aceitar o tratamento. Nós não fazemos, nas comunidades terapêuticas, algumas pessoas têm essa dúvida, a internação involuntária, compulsória. As internações são em clínicas. Nas comunidades terapêuticas, só faz o acolhimento para o tratamento. Mas isso, o dependente, ele tem que dizer um sim a si mesmo, dar uma oportunidade para que ele possa sair da escravidão das drogas. Então, ele tem que ser voluntário com a anuência dessa pessoa. E quantas pessoas já passaram pelo acolhimento, pela internação e conseguiram se reinserir na sociedade e ter uma vida plena? No Piauí, inclusive, serve de referência para os estados, a nossa recuperação gira em torno de 67% das pessoas que são acolhidas. Então, a gente faz um acolhimento, em média, de 3 mil pessoas que saem dessas comunidades terapêuticas por ano, prontas, inclusive, para o mercado de trabalho. algumas delas, como eu falei, recaem devido à própria sociedade, discriminá-los. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas são rejeitadas, às vezes, passam pela moradia de rua, em situação de rua, depois passam pela dependência química, embora façam o tratamento, mas as pessoas, às vezes, rejeitam. Inclusive, aqui em Teresina e no Piauí, nós temos um trabalho voltado com a pastoral do povo de rua, onde nós acolhemos essas pessoas também, fazem o tratamento e, depois, nós temos uma capacitação para que a gente possa inserir isso no mercado de trabalho. Então, repito, a sociedade tem que aceitar, tem que abrir as portas e dar oportunidade para essas pessoas que saem das comunidades terapêuticas para que possa ser considerado um cidadão e ter uma vida normal. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Queria que o senhor repetisse o número para quem está em casa, que precisa de ajuda ou que tem um parente dependente químico que precisa de ajuda, como procurar? Bom, você pode buscar diretamente uma dessas entidades que eu falei, são listadas no site, ou através do telefone 86-DDD-9-9414-1379. Esse é o atendimento psicossocial disponível, atender as famílias, aos acolhidos que queiram fazer esse tratamento de forma voluntária e, como eu falei aqui, totalmente gratuito. Hoje, no estado do Piauí, nós temos diversas entidades credenciadas, aptas a acolher essas pessoas e fazer o tratamento para que a gente possamos, assim, reinserir-las na sociedade e na família de forma digna.